Pertinhos, per... Essa peça... Tem tempo ou daí? Não! Ah, então... Vai até... Vai até o chatão! O tempo é... 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 um eliminar o outro. Essa rodada vai render, hein! O Renato tá fechando, daqui a pouco... A gente vai saber... Não, e o Kuraki... O Kuraki e o LucasGamer... Tá encolhendo... Já escutei uns passos... Opa! Opa! Ele tá... Ele tá de Snipe! Já vi ele, já vi ele... Opa! Ah... bicho é covarde! Bicho é covarde! Bicho é covarde! Opa! Ganho, ganho! Bicho é covarde! Adeus! Meu inimigo é eliminado! Bicho é covarde!